Música Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 16, versículos 29 a 33 Os discípulos disseram a Jesus Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue Por isso cremos que vieste da parte de Deus Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis Cada um para o seu lado e me deixareis só Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim No mundo, três tribulações Mas tem de coragem Eu venci o mundo Irmão e irmã Estamos na semana que nos prepara para o Pentecostes Na sexta-feira já começou a grande novena de Pentecostes Estamos também na semana de orações pela unidade dos cristãos Preparando a grande festa da vinda do Espírito Santo Nós somos chamados a ser cristãos com os pés no chão De uma forma bem concreta Hoje é segunda-feira Você não pode ficar quieto em casa Tem que se levantar Tem que dar os seus passos Ir para o trabalho Alguns para o estudo Não sei Todas as atividades Que são próprias do nosso cotidiano E você poderá passar por tribulações Por dificuldades Mas Sendo cristãos A nossa vida De homens e mulheres Que professamos a fé Nos leva a acolher a palavra de Jesus Que nos diz que teremos tribulações Temos o risco da dispersão Como os apóstolos se dispersaram E depois se reuniram de novo Receberam o dom do Espírito Santo Mas existe Uma palavra forte Que pode ser E eu proponho também Como um lema Para esta semana que começa Eu venci o mundo Tende coragem Eu venci o mundo Nós somos Na nossa fé Mais do que vencedores Naquele que nos salvou Que é nosso Senhor Jesus Cristo Mas não é uma mágica Para dizer Nada vai me incomodar Nenhuma dor de cabeça Nenhum problema no meu trabalho Não Ter coragem Criatividade Capacidade para resolver os problemas Deixando-nos conduzir Pela luz do Espírito Santo Ser fermento De vida diferente Onde quer que nos encontremos Esta é a proposta Que o Evangelho nos faz Para o dia de hoje E é um caminho Para esta semana Que se inicia Palavra de vida eterna Que se inicia 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 Que se inicia